Olá, salve, salve! Quinta-feira, final de tarde, início de noite e mais uma edição do Estação Cultura Começando. No programa de hoje, nós conversamos com o guitarrista Frank Solari sobre o espetáculo Vivaldi Elétrico. Também falamos sobre o sarau performático da nossa companhia de teatro. E temos música no nosso estúdio com o Antônio Flores Quarteto, que lança seu disco de estreia amanhã no Espaço 373, aqui em Porto Alegre. E começamos o programa de hoje conversando sobre música com o guitarrista Frank Solari. Ele, o baterista Kiko Freitas, junto com a orquestra da Ubra, irão apresentar as quatro estações de Vivaldi, de Antônio Vivaldi, com o espetáculo Vivaldi Elétrico, que acontece nos dias 13 e 14 de maio, no Teatro São Pedro. Tem a regência e a concepção do maestro Tiago Flores. Frank, uma experiência nova depois de tanto tempo de carreira, muito tempo tocando guitarra. Agora fazer esse concerto inteiro, porque o Vivaldi não é uma novidade, mas o concerto inteiro sim. Seja bem-vindo aqui ao Estação Cultura, tudo bem, Frank? Obrigado. Aí, galera, tudo bem? Domício, amigos. Olha, realmente é um super desafio a gente interpretar uma obra que está completando 300 anos agora, 1723. Então, eu, guitarrista, que venho do rock, lendo uma partitura de violino e adaptando, com essa técnica desses... Eu estava vendo, são 35 anos que eu tenho de guitarra. Então, estou conseguindo aplicar tudo o que eu vi durante a carreira, todos os detalhes, aquela coisa de palhetada, de ligados, e que vai muito além na aplicação de assentos, de notas. Então, toda essa parte técnica eu tive que adaptar, porque o violino, tendo uma afinação diferenciada, afinação em quintas, acaba modificando essa digitação para a guitarra. Então, um fraseado com uma intenção forte, ele precisa manter a intenção forte, mesmo que a digitação seja impossível. Como resolver? Então, esse é o desafio, o tipo de desafio que eu tive. Mas, olha, me senti um adolescente de novo, tocando oito horas por dia e, sabe, revendo isso, porque é a experiência. Eu acho que a música transforma, a música, na minha visão, está acima de... Eu digo assim, se as pessoas respirassem mais música, acho que o mundo seria bem melhor. E isso não é puxando para o lado do músico, mas é que tentem, é isso que eu quero dizer. Usem a música, usem, respirem a melodia, toquem ritmos, comprem instrumentos musicais, isso aí muda, com isso aí vocês vão ter saúde. Muda a nossa percepção com relação ao mundo. E as quatro estações têm a ver com isso, a própria percepção da passagem do tempo pelo Vivaldi transformada em música. Totalmente, totalmente, é uma vivência, é uma vivência. Para mim, são quatro estações, mas são doze movimentos, cada estação tem três movimentos, com suas dinâmicas, suas particularidades, e ela é super descritiva, ela consegue passar um momento com pássaros, com ventos, com trovões, com toda essa coisa que acontece na natureza, à nossa volta, e há muito tempo. Quer dizer, olha a profundidade de um trabalho desses. E o Tito falou que tem treinado muito, tem se dedicado muito à técnica, mas também até como pensar essa guitarra para tocar, adaptar o violino, também foi necessário para esse concerto. Está com uma guitarra nova também. Total, meu amigo Rodrigo Paz fez uma guitarra, desenvolveu uma espécie de fly em V, para eu ter o alcance e as notas agudas. Mas não é só isso, a escala é maior, então eu alcanço quase que meia escala a mais. Os trastes ficam pequenininhos ali, mas é uma forma de eu alcançar a linguagem do violino, onde estão as notas agudas do violino. Claro, para essa obra, eu não sou um violinista, então eu estou adaptando, eu estou vendo como resolver algumas situações, e essa foi uma grande alteração. Quer dizer, eu estou me acostumando também com um instrumento novo. Mas olha, só prazer mesmo. E como a gente estava conversando ali em off, é uma orquestra que também já tem o costume de fazer esses concertos de rock, sobre a regência do maestro Tiago Flores, então está tudo muito bem arranjado, e tu também já está acostumado a tocar com o Kiko Freitas de longa data, inclusive a tua intersecção com o Vivaldi também já vem antes desse concerto, com o teu disco mais recente, também tem obras clássicas lá transpostas para a guitarra. Exatamente. Bom, é, o Tiago Flores tem feito esse trabalho de juntar o rock, não só o rock, mas também outros estilos musicais com a linguagem mais erudita. O trabalho está sendo muito legal, são anos de trabalho já. Eu tenho acompanhado e participado de vários deles. E o Kiko Freitas, desde o meu primeiro disco, que está completando 30 anos também, parceiro, um irmão aí de vida. E, assim, essa... Enfim, esqueci a última coisa que tu falou. Do Vivaldi e do Chopin, que está lendo. Isso, isso, é, o mais recente, o Multiversal. O Multiversal foi lançado em 2021, e eu coloquei uma leitura de Chopin, piano, já me adaptando também como guitarrista. E essa leitura do terceiro movimento do verão de Vivaldi, já me aproximando desse resultado agora que nós estamos apresentando aí no Teatro São Pedro. Porque, realmente, ali no meu disco eu coloquei a roupagem rock, até eu diria que mais metal do que rock. Então, aquela coisa de batera com bombo duplo e a linguagem do baixo também, assim, mais um baixo com drive. Então, eu aproximei essa leitura. E agora com a orquestra e com o Kiko, a gente vai ter também um outro tipo de leitura, né? Algo bem mais world, talvez. Mas a minha guitarra vai ser com distorção. A distorção estará presente. Bom, então, fazer o convite mais uma vez aí, né? A orquestra da Ubra, Vivaldi Elétrico, recebendo Kiko Freitas e Frank Solari nos dias 13, no sábado, e depois às 21 horas, e no dia 14, no domingo, às 17 horas, lá no Teatro São Pedro. Ingressos, mais informações, www.teatrosaumpedro.com.br. Também dá uma procurada no Spotify e no Frank Solari pelas redes, para poder ouvir todos esses álbuns que agora estão completando 30, 25, 20 anos. E mais o álbum lançado em 2021. Está tudo lá disponível para o pessoal ouvir nas plataformas e também acompanhar o trabalho do Frank. Frank, obrigado pela tua presença aí, que era um bom show para ti. Obrigado, eu que agradeço aí, galera. Valeu. Obrigado. Bom, Estação Cultura segue com música agora no estúdio, né? com o Antônio Flores Quarteto, que está lançando amanhã o álbum Mentes Natura, no espaço 373, aqui em Porto Alegre. Vamos de música. E aí 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 Tchau, tchau 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 marcada, Juliano? Uma pré-estreia na verdade, vai ser no Teatro do Sesc Canoas, no dia 1º de junho às 20 horas, então é o primeiro experimento deste projeto cultural, que estreia aqui em Porto Alegre no mês seguinte, no mês de agosto já tem uma previsão, ainda com data a confirmar e local ainda a confirmar mas a estreia acontece em agosto e teremos essa pré-estreia no Teatro do Sesc Canoas. Então quem tiver no Seral Performático também vai poder entender um pouco desse processo como um todo, vai ver essas cenas ali de maneira fragmentada, depois vai poder acompanhar no espetáculo também, uma maneira de acompanhar os processos de vocês também, né? Sim, vai ter uma ideia de algumas cenas que o próprio público vai escolher a gente tem um total de 30 cenas na performance teatral e no Sarau a gente vai estar convidando o público a escolher uma das sete cenas que a gente gostaria que eles assistissem, dessas sete cenas, o público que vai escolher quatro cenas que nós vamos apresentar pra eles Bom, os ingressos já podem ser adquiridos de maneira antecipada e eles são vendidos no dia até uma hora antes de cada um do dia das apresentações Sim, do Sarau é muito importante dizer que foi um sucesso de vendas, a gente já esgotou as vendas do Sarau e o que que acontece? Como é um lugar aberto em caso de chuva o Sarau vai ser transferido e aí a gente vai estar entrando em contato com o nosso público pra informar quem tiver interesse então já de adquirir os ingressos pro dia primeiro que vai ser no Sesc Canoa também às 20 horas já tem ingressos no Simpla e aí, querendo mais informações do Sarau e da pré-estreia pode entrar em contato conosco nas nossas redes sociais que são os arrobas Nossa Companhia de Teatro ou também qualquer dúvida que fique pode entrar em contato conosco pelo e-mail nos.seadeteatro.com Excelente, Cacau já deu o serviço mas eu dou meio que uma repetida aqui então o Sarau performático sexta a domingo às 20 horas pra quem já está com o ingresso adquirido que em caso de eventual tempo ruim quem comprou por um dia pode tentar negociar pra ir em outro dia ou também acompanhar a pré-estreia lá no dia 1º de junho pra quem quiser também comprar ingressos pro dia 1º de junho passa lá no www.simpla.com.br e aí essa estreia do espetáculo performático Nós 1º de junho no Sesc Canoas lá na Guilherme Schall 5.340 queria agradecer a presença de vocês desejar a vocês aí um podemos dizer que é uma temporada do Sarau é uma curta um aquecimento um aquecimento um aquecimento pro espetáculo Isso e a gente espera também poder voltar em breve falar um pouco do Sarau como é que foi a pré-estreia e já divulgar a nossa estreia em Porto Alegre que a gente sabe que vai ser em agosto Ah, então agora venham com a data certinha e a gente conversa pra falar especificamente do espetáculo certo? Obrigada Obrigado pelo espaço Até a próxima Até a próxima E a gente faz agora um intervalo que é rapidinho e a gente já volta com a música do Antônio Flores Quarteto Nós já estamos voltando é rapidinho Fica aí Tchau 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 Depois da música a gente conversa com o guitarrista Antônio Flores que está lançando o seu primeiro álbum um solo chamado de Mentes Natura com o show amanhã no espaço 373 o trabalho de Flores expressa as diferentes vertentes que influenciam o hindo da música regional gaúcha ao jazz contemporâneo sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui ao Estação Cultura Antônio conta pra nós um pouco mais sobre o processo desse disco aí o que o pessoal vai ver no palco aí no 373 Tudo bem? Tudo bem Tudo bem Tudo bom Então o processo de gravação aconteceu aconteceu em outubro do dia 28 de outubro até o dia 1º de novembro as composições algumas composições já de certa forma antigas algumas tem um pouco mais de 10 anos outras um pouco mais recente mas tudo aconteceu em função da pandemia também né que o estúdio era um ponto de encontro nosso pra desopilar um pouco durante esse período e aí acabou acontecendo todo o processo de montar o disco ensaiar as músicas e ter um trabalho gravado e a história aquela de gravar escolher o melhor take né foi gravado todo mundo junto e depois escolhe o melhor take mais bacana essa ideia essa foi a ideia pra dar justamente essa pegada que existe cada coisa mas como a gente falou ali tem influências de outros estilos tu tem uma vivência musical de estilos diferentes podemos assim dizer né sim sim enfim a gente não só eu os guris também mas como se trata especificamente das composições que eu fiz eu tenho essa influência da música gaúcha que é a primeira influência posso dizer por causa do meu pai né e dentro de casa sempre teve muito presente a música gaúcha a música brasileira eu tive momentos que eu toquei rock bastante né o interesse pela guitarra se deu através do rock e tocando com banda cover com tudo que é tipo de música que eu consegui né até agora assim tocar e frequentando clubes de jazz no próprio estados unidos também 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 é isso aí é começa aqui nessa função de querer estudar improvisação conhecer mais aí entra tem que estudar jazz improvisação tá por aqui aí lá no Edilson Avila foi quem foi quem me mostrou o caminho e depois de um tempo eu consegui morar um ano e meio nos estados unidos inclusive algumas das músicas essa que a balada que a gente tocou é em homenagem a Kansas City que é a cidade que eu morei é KC de Kansas City KC Ballad então porque é um lugar muito importante representa muito nessa formação assim como aqui é o principal lugar lá foi também me ajudou muito nesse passo pra tocar jazz tocar música improvisada bom e o rock tá presente vai ver algumas versões vai encontrar versões de rock quer dizer jazz jazz rock pra algumas inclusive até pro grunge né é verdade o pessoal faz lá um Smell Like a Teen Spirit mas isso aí dá uma olhada nas redes sociais aí que o pessoal te encontra como Antônio aqui é Antônio Flores guitar procura lá nas redes e o mais importante é conferir o show lançamento desse disco nessa quando é que é o show deixa eu olhar aqui de novo lançamento amanhã exatamente às 21 horas no espaço 373 e aí no palco o Miguel Terreira o Dani Vargas e o Cristiano Ludwig junto com o Antônio Flores queria agradecer a presença de vocês pedir pra vocês encerrar o Estação Cultura com mais uma música enquanto eu vou me despedindo aqui lembrando que amanhã a partir das 6 horas da tarde a gente tá de volta com mais no Estação Cultura Inédito e hoje às 10h30 a gente tem nossa representação chegou aqui no finalzinho do programa volta aqui às 10h30 e confere de novo esse programa se não vai lá no canal da TVE no Youtube e aí confere e revê quantas vezes tu quiser certo até amanhã com mais Estação Cultura Inédito e fica com um pouquinho mais de Antônio Flores Quarteto vocês Inédito Inédito E aí E aí